Conquistar a sua versão mais saudável é tarefa de todo dia. Conheça a linha CartLive da Equalive. Com apenas uma cápsula diária de CartLive, o colágeno tipo 2 ajuda a manter suas articulações sempre saudáveis. Reforce suas articulações e descubra sua versão eu sempre saudável. Linha CartLive da Equalive. Suas articulações sempre saudáveis. Compre na farmácia mais próxima e comece a cuidar das suas articulações ainda hoje. Obrigado.